Hoje, véspera de feriado, muita gente já na estrada ou se preparando para pegar a pista. Qual a macro região integrada em tempo real? Vamos lá para a Franca. O Fernando Lima, inclusive, está numa das rodovias lá que corta a cidade, traz as informações ao vivo para a gente. Fernando. É isso, André. A rodovia Cândido Portinari é a principal rodovia que corta aqui, Franca. E olha, feriado prolongado, muita gente aproveita aí para pegar a rodovia, né? Mas a gente sempre alerta para que o pessoal redobre a atenção. André, a gente está aqui na rodovia Cândido Portinari, assim como você ressaltou. E olha, a gente está aqui há cerca de meia hora. E a gente repara, André, por agora, que o movimento é um movimento comum, viu? Para esse dia da semana, quarta-feira. Mas olha, esse cenário tem prazo para mudar, viu, pessoal? Isto porque a concessionária que administra aqui, a Portinari, ela informou que eles estão aguardando cerca de 160 mil veículos nesses próximos dias. Esse movimento maior, ele é esperado justamente hoje, a partir das 13 horas. E esse movimento intenso, ele segue até as 21 horas desta quarta-feira. Agora, amanhã, feriado, grande movimento também, mas aí ele deve acontecer a partir das 9 horas da manhã e segue pelo menos até o meio-dia. Agora, na sexta e no sábado, é esperado um movimento normal mesmo para esses dias da semana. Aí, pessoal, tem aquela clássica volta para casa, né? No domingo, esse movimento, então, por conta desta volta para casa, ele volta a crescer, volta a se intensificar a partir das 13 horas e segue intenso até as 9 horas da noite. Na segunda, também, pós-feriado, a volta para casa deve movimentar a Portinari, especialmente entre as 10 horas da manhã e as 13 horas. Então, vamos ficar bem atentos aí, o movimento vai ser bem intenso. 160 mil veículos é realmente um número bastante expressivo. E aqui na nossa macro-região, em Ribeirão Preto também, é esperado um grande movimento aí, principalmente na rodovia Anhanguera. Eles estão aguardando cerca de 300 mil veículos nesse feriado prolongado. Os horários de pico, pessoal, na Anhanguera, são esses mesmos que eu falei para vocês aqui da Portinari. Hoje, a partir da 1 hora da tarde, amanhã também, a partir das 9 horas da manhã, e na sexta e no sábado, movimento normal, mas no domingo e na segunda-feira, também na Anhanguera. Assim como a rodovia Cândido Portinari, movimento intenso, André. Na Portinari, cerca de 160 mil veículos e na rodovia Anhanguera, mais de 300 mil veículos nesses próximos dias, André. É, muita gente pegando aí a estrada, porque é o último feriado prolongado de 2024, e aí quem pode busca aproveitar, né? Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até daqui a pouco.